Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora pra você tudo o que você precisa saber sobre seu signo, sobre seu horóscopo, para segunda-feira, dia 25 de janeiro, o ano tá só começando, meu ser de luz, vai ser um ano abençoado, pra você será um ano muito realizações, agradeça sempre, sempre recebo que o universo te dá. Meu ser de luz, vem comigo, horóscopo do dia, escorpião, horóscopo do dia para o signo de escorpião, segunda-feira vai tá como escorpiano? Fala pra mim, meu ser de luz iluminado, escorpiano, versátil, corajoso, apaixonado, amigo verdadeiro, odeia de desonestidade. Então, se você for pisar na bola com o escorpiano, pense duas vezes, porque o grande líder nunca perdoa uma pessoa desonesta. Vem comigo, escorpiano, segunda chegando e com o astral movimentado e responsável é a lua, que forma aspecto positivo com Mercúrio logo nas primeiras horas do dia. E dá um baita apoio para você agilizar seus interesses, foque nos assuntos que precisa resolver no período da manhã, pois pode sim tratar de coisas importantes com amigo próximo ou parentes, resolver questões financeiras e também acelerar o passo no trabalho. Pra você de escorpião, a tarde a lua se desentende com gêmeos e ingressa em câncer, trazendo novos estímulos para o seu horóscopo, revelando que boas novas devem marcar presença na sua vida. Você é de escorpião? Deixe nos comentários, sou de escorpião sim, com muito orgulho. À noite, as vibes da lua canceriana despertam a vontade de relaxar, curtir momentos de carinho com o seu bem. Com isso, a energia para namorar fica turbinada. A dica é, surpreenda a pessoa amada com palavras, gestos românticos. Que tal, escorpiano? As preliminares vão ficar intensas e a intimidade vai ferver do jeitinho que você adora. Meu Deus do céu, o signo mais sensual do zodíaco vai tirar a barriga da miséria, será? Vem comigo, escorpiano. Palpite do dia 13, 31, 71. E a cor para você de escorpião é verde, vida, crescimento, natureza, dinheiro e muito, muito senso crítico. Para você de escorpião, meu ser de luz, compatibilidade amorosa total com touro, peixes, ares e câncer. Para você, escorpiano, segunda-feira vai ser iluminada, iluminada. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada. No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego. Seu chefe só briga com você. Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri